Cabeça da cena Pensei, olha, eu vou já já ouvir aqui, né, a gente está aqui, eu estou ansiosa, imagino que você também, para ouvir testemunhos de bênçãos que Deus tenha feito a partir da intercessão de mães, mães biológicas, mães adotivas, mães espirituais, mas de mães que oram por seus filhos. E você, nesse momento, que bênçãos que você lembra? Eu acho que é bacana isso, você também poder pensar, parar e pensar, poxa vida, olha, Deus é tão bom, como Ele traz bênçãos, o que Ele tem feito por mim, porque o coração de Deus se alegra quando a gente reconhece a ação dEle, né? Eu acho que Deus se alegra quando a gente reconhece. É verdade, a Fer Nichols, nossa fundadora e presidente do ministério, ela escreveu dez livros, no Brasil a gente tem alguns que é, todo filho precisa de uma mãe, que ora, que é esse primeiro, este livro é um best-seller, é a narrativa de toda a experiência dela com os filhos. Tem testemunhos aí tremendos de oração de uma mãe, então que crê no poder da oração. E este segundo livro, que é o nosso guia de mães de oração, nós temos aí os quatro passos que a gente trabalha, que é a adoração e louvor a Deus, a confissão, a ação de graças e a intercessão. E o terceiro, no Brasil, orações poderosas para as mães, que fala a respeito dessa ação de Deus, ensinando como as mães vão orar, colocando os atributos de Deus, a gente trabalha os atributos de Deus, o nome de Deus e o caráter de Deus. A gente coloca para as mães o Deus que temos, que é sobrenatural, esse Deus que tudo faz e tudo pode. A mãe começa a perceber isso. E é nessas narrativas, nós temos, inclusive, eu trouxe alguns livros aqui, esse livreto está traduzido em mais de 55 idiomas. Então, aqui tem da América Latina, espanhol, francês, tem árabe, tem hebraico, tem grego, tem chinês. Então, são 55 idiomas. E é tão bonito que todas têm a mesma história, o mesmo objetivo, a mesma visão, a mesma missão. Então, quando você encontra uma mãe lá da Suíça, é a mesma sintonia, porque o Ministério, ele é bem arrumadinho e mostra para todas as mães o mesmo objetivo. Agora, conta um caso. Você pediu um caso. Bem, eu vou colocar de uma escola, porque a base do Ministério são as escolas. Nós temos uma das mães e ela nos ligou que o filho estava envolvido com drogas, que estava muito estranho, muito agressivo, e ela não sabia o que fazer. Ela faz parte do Ministério, já tem o grupo de oração. E eu falei com ela, deu uma incerta no seu filho. E ela deu. Ela foi na escola e chegou lá e encontrou o filho injetando a droga na veia. E depois entra aquelas histórias do colégio e tal, não vem ao caso. E ela ligou e pediu, irmã Jane, como eu faço? Meu filho já coloquei em clínica de reabilitação e nada acontece. E ele continua usando drogas. Ele era da equipe de louvor da igreja, se envolveu com os colegas da escola e não quer mais saber. Diz que os colegas são todos bobos, arcaicos, não sabem de nada, que ele tem uma vida muito legal, aquela história. Então, nós começamos a orar. E eu falei assim, nós vamos orar pelo seu filho para que Deus entre com providências. E ela falou assim, ele anda com dois colegas, que a gente também ora pelos colegas, e os dois colegas que ensinaram ele a usar drogas. Então, um dia, quando ela estava indo para a escola, para a igreja, ela falou com o filho, filho, eu estou indo para a igreja, gostaria tanto que você fosse. Ela disse, não, mãe, não vou. Não, eu tenho mais coisas para fazer. Enfim, quando ela chegou na igreja, começou o culto, ela olhou e viu o filho chegando com mais os dois colegas. E foram para a galeria. Ela já convidava o filho para ir naquela igreja há muito tempo, e ele era daquela igreja. E ele subiu, e ela começou a orar, olhou para as outras mães, que fazem parte do Ministério de Mães em Peio, olharam, e começaram a aclamar ao Senhor no culto. Ela falou que em determinado momento, quando o pastor fez o apelo, ela escutou o marido dela chorando. E que ela levantou o olho e viu o marido chorando. E quando ela olhou para frente, ela viu o filho e um dos colegas lá na frente. E ela chorava compulsivamente, e ela foi para frente para dar apoio àquele filho. E ela falou assim, irmã Joane, meu filho nunca mais usou drogas. Ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente crê nesse sobrenatural. Ele já tinha ido para a clínica, ele já tinha feito o tratamento, mas nada adiantou. Mas quando Deus entrou com providências, cessou a dependência da droga. E muitas pessoas falam, ah, isso não é possível. É possível. Quando a gente crê no poder da oração, isso acontece. Porque a Bíblia diz, conhecendo a verdade, a verdade nos libertará. E ele foi liberto das drogas. Glória a Deus. E hoje está na igreja, participado da equipe de louvor, integrado, muito gostoso. Isso é um de milhares de testemunhos do que Deus tem feito na vida das mães. Se der tempo, eu quero ouvir mais. Mas olha, eu queria saber o seguinte, é o filho que escolhe a mãe de oração ou é ela que escolhe os filhos? Como é que funciona? Ela, no caso, escolhe os filhos. Eu tenho no meu grupo, que eu sou líder de grupo, eu tenho uma mãe lá que casou há pouco tempo e ela não tem filhos, né? E ela adotou, eu costumo dizer que ela que tem mais filhos ali, porque ela tem seis filhos ali que ela adotou, né? Que são as sobrinhas e coloca, que toda semana ela ora. É a mãe que escolhe, né? Para poder, naquele momento ali, para poder estar orando, né? Para poder estar intercedendo na vida dele. É muito bacana. E, inclusive, você está falando de testemunhos, que eu faço parte desse grupo, né? De oração. E, no momento de intercessão, a gente, nesse momento, a gente ora por um filho só. Você pode ter quatro filhos. Em cada reunião, a gente ora por um filho. Você escolhe. Aí, o filho pedia, vamos orar para o seu filho. Aí, a mãe, na hora, ficou, mas eu vou orar por quem? Porque todos precisam de oração. Não, mas você não vai orar por um. Ela, tá bom, vou orar. Aí, pegou, escolheu um filho e orou. Quando ela chegou em casa, a resposta da oração dela, ele chegou para ela e falou assim, Mãe, eu consegui isso. E foi o que ela orou lá no nosso grupo, né? As questões de é, a gente não pode falar o nome, não pode nem falar o que é, né? Mas, na outra semana, ela veio com o testemunho. Falei assim, olha, você pediu para orar por um filho, né? Eu fiquei na dúvida qual orar, porque eu tenho quatro. E, no caso, o que ela pediu, quando ela chegou em casa, a resposta da oração já estava ali. Então, assim, é muito gratificante, né? É, porque a gente trabalha muito. A mãe, ela não pode ser mãe simbiótica. Tem mãe que é muito interessante. Assim, eu não sei orar por cada filho. Seu filho, cada um tem uma personalidade, um caráter. São diferentes. Você tem a que aprender a separar. E elas começam a ver isso. E a atuação de Deus. Elas, Senhor, você é com o meu filho, Henrique. Na outra semana, você é com o meu filho, Manuel. Você é com a minha filha, Larissa. Então, os filhos têm identidade. A mãe tem que entender. E nós temos mãe simbiótica. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe todos os meus filhos. Então, a gente trabalha essa separação. Cada filho, a mãe tem que entender isso. E aí, Deus entra com providência. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que nominar, né? Deus, claro que Ele entende. Ele é onipresente. Ele vai olhar por todos. Mas é muito bacana, né? Se a gente pode dizer, Senhor, me abençoa a Cristina, minha filha. Ele vai abençoar. E para a Cristina, quando a gente se reúne três, quatro mais, você coloca, Senhor, eu quero colocar hoje a minha filha Cristina no altar. Então, você vai fazer o pedido para a Cristina. Eu coloco, Senhor, eu quero colocar meu filho Francisco. Lucilene, Senhor, eu quero colocar minha filha Mariana. Cada um eu coloco. E na hora, nós oramos pelos pedidos, naquele momento. É uma hora, não pode passar disso. Mas ali a gente coloca aquele filho no altar. E é muito bom. É muito bom. Existe treinamento para as mães que querem participar desse ministério? Treinamento para elas aprenderem a orar, como fazer? Como é que é isso? Bom, a Jane já falou, deu uma pincelada sobre esse nosso manual, né? O livrinho fino que você apresentou. Esse manual, ele é um manual básico, né? De que a mãe comprando esse manual, ela já tem uma orientação de uma reunião de grupo. Como fazer essa reunião de grupo com as mães. E ali, então, ela aprende ali os quatro passos da oração, né? Que a gente começa conhecendo quem é esse Deus poderoso, que nós depositamos a vida dos nossos filhos. Depois nós olhamos para nós mesmos, na época, no momento de confissão de pecados, para a gente se esvaziar de nós mesmos. Não temos poder, quem tem todo poder é Deus. E depois nós agradecemos aquilo que Deus já está fazendo. E no final, colocamos os pedidos e fazemos aquele momento de interseção. Então, o treinamento básico, qualquer mãe, qualquer lugar do Brasil, tendo esse manual, lendo, estudando, ela já pode desenvolver esse pequeno grupo com algumas mães, né? Que no caso, nós procuramos fazer o mínimo possível, no máximo quatro mães, para poder dar mais atenção, orar mais especificamente pelos pedidos, né? Então, o ideal são grupos bem pequenos mesmo. E o treinamento também, ele pode ser via solicitação ao ministério, né? Nós temos também essa parte de capacitação. A Janester ministra, né? Uma vez por mês, um treinamento lá na sede, onde nós temos a sede do ministério. E ali a gente convida, né? Divulga no Facebook, no blog, e a gente procura, então, convidar o máximo possível de mães para estarem ali, porque aí a Janester e eu, nós ministramos, e ali a gente, né, tira dúvidas, porque é sempre bom também aquele treinamento pessoal, né? Nós tivemos até agora, em pouco tempo, um treinamento em Balneário Camboriúco, um grupo muito grande de líderes em Ipanema, Minas Gerais, também no interior do Recife, Pernambuco, também no interior do Rio Grande do Sul. Então, a gente faz um grupo e vai. E para as líderes, todas que fazem parte do treinamento, elas começam a desenvolver o trabalho. Ele é muito, assim, arrumado. E muitas mães também têm internet, a gente manda por e-mail, grava, tem vídeos, tem no YouTube várias orientações. Então, as mães estão, assim, cobertas de informações. Tem umas que ficam até, nossa, mas está tudo tão arrumado. No nosso site tem como formar o grupo, os quatro passos, como fazer, como ser uma mãe cuidando da sua vida espiritual, como líder. Então, como ser uma líder espiritual. Então, está tudo bem, o ministério está todo arrumadinho. Para qualquer mãe do Brasil inteiro que queira participar. Engraçado, até mães da África, de outros pais de língua portuguesa, às vezes mandam e-mail pedindo material também. Então, lá tem todas as informações. Como lidar quando a mãe, ela ora pelo filho e, de repente, parece que nada acontece? Vocês também tratam esse tipo de sentimento, essa, né? Porque, às vezes, a gente diz, caramba, por que que Deus não está me ouvindo, né? A minha oração, parece que... Por que que a minha oração bate no teto e volta? Por que que ela não alcança o coração do pai? Esse tipo de questão também é trabalhada. A gente trabalha essa questão da mãe ter paciência de entender os mistérios de Deus. Que tudo que Deus faz é perfeito. Que ela não pode. Nós temos casos de mãe que orou pelo filho, desde o início do ministério no Brasil. Ela é a filha pedindo que o filho se convertesse. No dia da morte, quando o caixão desceu, ele caiu em cima do caixão e disse, mamãe, eu aceito Jesus e eu quero morar com você no céu. Eu quero vê-la mais uma vez. E sua filha dando testemunho. Nós temos casos de mãe que o filho estava terminando a engenharia de telecomunicações, foram fazendo um encontro, a mãe falou, meu filho não vai. Que isso, mãe? Eu tenho 24 anos e tal. Chegou lá, colocaram cocaína na bebida e ele caiu morto por overdose. E a mãe perdeu. E ela pedindo oração, ore por mim, eu tenho mais três filhos para cuidar. Então, são situações no ministério tremendas que nós pedimos a Deus sabedoria para ajudar as mães. E Deus dá esse respaldo. E são situações, você falou, tremendas. Tremendas. Outro testemunho para a gente compartilhar. Bom, nós temos muitos casos, como a Jane falou. O ministério tem recebido muitos pedidos de oração e às vezes também respostas com testemunhos. E esse das drogas eu acho que tem sido campeão, não é, Jane? Das drogas eu acho que é o maior número de pedidos de oração, de testemunho. Mas eu queria enfatizar também que o nosso Deus, ele é um Deus tão poderoso que ele age também em pequenas coisas, em pequenos detalhes, que às vezes a gente acha que são pequenos, mas não são pequenos. Para a mãe, qualquer coisa é importante, né? Verdade. Por exemplo, eu tenho um filho biológico e um filho espiritual que eu adotei, né? Eu um dia estava no meu grupo orando pelo meu espiritual, meu filho espiritual, orei pela vida dele, intercedi. E era um domingo à tarde. No domingo à noite, quando terminou o culto, esse meu filho foi para a casa dele, foi para o ponto de ônibus. Quando ele estava indo para o ponto, ele percebeu uma presença que era estranha e ele sentiu que era um possível assalto. E ele começou a apertar o passo e ele viu que a pessoa também começou a apertar o passo. Eu falei assim, não tenho mais dúvidas, eu vou ser assaltado. Eu vou chegar no ponto, o primeiro ônibus que chegar, eu vou entrar e vou para qualquer lugar. E ele fez essa oração pedindo que Deus desse esse ônibus assim que ele chegasse. E quando ele chegou, ele apertou mais o passo e entrou dentro do ônibus. E quando ele entrou dentro do ônibus, ele viu. O assaltante não alcançou ele, mas assaltou um casal que estava parado ali no ponto do ônibus. Ele viu que realmente ele ia ser assaltado. E naquele dia eu intercedi pela vida dele. E aquilo assim me trouxe uma certeza muito grande do poder de Deus. Porque eu orei, eu cobri aquele jovem naquele dia com a minha oração. Eu até depois relatei o testemunho, botei lá no Facebook, né? Porque esses testemunhos, eles são muito importantes para mostrar para as mães o poder que tem, né? O nosso Deus, a oração, isso como é importante. E isso faz a gente lembrar que é essa questão que você mesma falou. A gente não precisa e não vai orar só para quem tem um problema ou por quem tem um problema, né? A oração é a oração para cobertura, para se colocar na brecha, para o livramento, para o tempo todo, né? Você teve naquele colégio Tacho da Silveira, em Realengo, houve aquele massacre. Eu estava indo gravar e quando eu estava indo, eu ouvi pela CNN ou CBN falando e meu coração se entristeceu. Eu falei, meu pai, em questão de segundo, a sede da Califórnia, porque a CNN transmitia, me pediu, Jânio, o que está acontecendo? Aí eu procurei, mandei informação. Então, logo em seguida, isso era oito e pouco, nove horas, quando deu onze e quinze da manhã, o mundo todo, todas as mães do mundo, da rede mundial de oração, estavam orando por aquele colégio, por aquelas mães que perderam seus filhos, numa rede mundial de oração. Uma questão de segundo, que hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Então, são momentos, são circunstâncias que a gente não faz ideia do que vai acontecer. A oração tem poder, é a oração que tem poder. Não nós, não são as mães, mas é a oração, é o Senhor Jesus que efetivamente cobre. Queridas, eu já vou aí para o nosso último intervalo. Tá bom. Que pena. Acho que passou muito rápido. É, tão rápido, né? Mas eu vou para o intervalo e volto ainda para os nossos comentários finais. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus a me E aí E aí Legenda Adriana Zanotto